Bem-vindos a mais um Episódio de Batman Arkham City Que o Pinguim roubou ao Mr. Freeze E para ver se o conseguimos derrotar Portanto é este o Episódio A não ser que haja algo que se meta a nossa frente A partir desse Vamos conseguir O que há agora? Ah isto é para acertar Ok E aí 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 Nós temos que ir Pois eu me vou partir para aqui mas Para ali E aí e agora já conseguimos enfrentar conseguimos já desativar a arma e surrá-lo não, eu não entendo você é meu, Batman eu não entendo, eu tenho que estar perto eu estou muito longe a override não funcionar eu posso usar a segurança eu posso usar a segurança eu preciso chegar perto eu preciso que você eu preciso que você para passar o Penguin Eu devo ativar a seguridade de segurança. A seguridade de segurança não vai funcionar dessa linha. Eu preciso usar a seguridade para chegar atrás do Penguin. O que é? Vamos, ataca-se! Você está acabando, Cobblepot. Não, desculpe, por favor, não me perca. Eu não posso garantir isso. Eu também. Eu tento ajudar você, Batman. Eu te deu a oportunidade de acabar isso e de sair. Mas, oh, não. Você tem que ser o grande homem. Bem, sabe o que? De aqui, você parece bem pequeno. Oh, não parece tão triste. Eu tenho uma pequena surpresa para você lá. Não pode ficar feliz. Mãe em dia, nascida em dia, nascida em dia, casada em dia, casada em dia. Eu encontrei ele lá quando eu comprei esse lugar. Vem em handy. Vem em dia, casada em dia, casada em dia, casada em dia, casada em dia. Inscreva-se na põe. Vem em dia. Vem em dia. Vem em dia. Eu não percebia, para fazer equipos. Esbida e chato, meu... Ah, mas não é isto? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Para isso! O que você está fazendo? Olha, ele volta! Não! O que você está fazendo? 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 Você não pode! O que você está fazendo? 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 Ha, 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 ha. O que é isso? O que é isso? Os snakes são antigos! Leave them alone! O que é isso? Oi! Just you and me left. The Bat vs. The Bird. Epa, I'm sick of you. Onde está Cobblepot? Bem, olha quem é, Mr. Bri... Onde está o que você fez, Mr. Cobblepot? Onde está o que você fez? Onde está o que? Onde está o que você fez? Onde está o que você fez? Onde está o que você fez? Onde está o que eu pensava que eu conhecia o que você fez por centenas de Deus? O que é? O meu nome é Ra's al Ghul. Travá-lo para mim. Tudo que eu preciso é uma espécie de sangue. É a sua única esperança. Ra's al Ghul é morto. Então você e a Cão são doídos? Não exatamente. Eu preciso de alguém para me dizer onde o corpo está. Então eu posso levantar ele. Eu preciso de uma espécie de sangue para o grande Ra's al Ghul. Você é um fã, Batman. Você deixou sua única esperança escapar. Não, Victor. Se Ra's al Ghul está na cidade, eu tenho uma camada direita para ele. Oracle, muda de plano. Estou procurando a Liga de Assassins. Por que? O que eles têm a ver com tudo isso? Oh, espera um minuto. Isto é sobre Ra's? Ou a sua filha? O Penguin teve uma das Liga de Assassins emprisonados no museu. Eu reconheço a insignia. Ela é um membro da guarda de Talia. Eu sabia. O que é sobre aquela mulher que ela faz instantaneamente a pessoa mais importante do seu mundo? Talia não é o objetivo, Bárbara. Eu tenho publicado a cura de Frieza não terminada. Parece para mim que a resposta é... Acabada em Ra's al Ghul. Ok, Bruce. Eu acho que você precisa ir atrás dele. Mas por favor, fique focado. Não deixe-a entrar no caminho de novo. Ok, portanto, temos que ir... Vamos seguir o... O trilho que ela deixou com o sangue. Para encontrar o Ra's al Ghul. E... E... Vamos lá ver ela. Vamos lá. Vamos lá. Você enviou um pedaço de data sobre a League of Assassins... para o batcomputer... Oh... E uma pedaço de equipamento. Você pensou que era uma grande ferramenta? Eu já. Já estava. Muito pesado. Me desculpe. Me desculpe. Vamos lá. o que você está fazendo? Eu não sei. Eu não sei. Eu estou aqui. O que é o que é? O que? Onde vai o Penguin? Não sei. Um minuto ele estava todo batman. O que o que é? Ele não está. Ele não está. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, que coisa, isto dá para interrogar Agora isto é o que é que estamos aqui O Trópolis Todos os prisões devem se derrubar para o profil psicológico de regular Eu vou... Ah, eu vou pegar aqui Eles precisam estar prontos para lutar Enquirem esses caras que estão realmente em cargo O que é o problema com esses caras? Eles não sabem que isso é o território de Penguins? Eu acho que não Mas bem Assim que nós conseguimos a ordem, nós levamos todos eles Eu quero sangue Eu quero a Two-Face para desculpar o dia que ele até pensou de vir aqui O que é isso? ... Bipolar Então nós movamos para o nosso território Vê como ele gostou Eu estou pronta Eu também O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é isso? Você não quer saber? Sim, eu acho. Eu também. Nós temos mais coisas importantes para lidar com a legenda. O que vamos fazer se o Batman derrotou o Penguin? Talvez nós poderíamos ir ver a mãe. Não vamos lá. Eu acho que nós pegamos a raiva de lá. O que é o problema? É a mamãe a bicicleta? Não. Eu acredito que ela é. Se você deve saber, na noite de prom, ela ficou um pouco. Ela ficou um pouco drunk. Eu te disse. Ela ficou um pouco drunk e matou os seus amigos. E maschou-los com uma peça de potato. O que? Então, na noite de prom, nós tentamos ter certeza que ela está ligada. Você está feliz? Eu acho que. O sangue está desaparecendo. O único jeito que eu vou encontrar aquele assassin é para encontrar mais evidências. É a única coisa que eu vou encontrar um terrorista. É para encontrar um tráquer naquele lugar. Eu preciso chegar perto. Eu preciso chegar perto. O que é? O que é? O que é? Do que é o que é? Arkham City é uma possibilidade de uma ervação equilibrada. Assim, os esses super-criminais não serão預vados em nenhum tratamento especial. Não, 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 não. Você só continua a viver porque o grande Ra'shal Gúl permite. Diga ele, Orth. Eu posso levar ela. Descubra. Não nos seguem. Eu não precisava de sua ajuda. Realmente? Não era o que parecia de onde eu estava. Eu tinha o controle. Por que o Alfred enviou você? Ele estava preocupado sobre você. Pegue isso. Pegue isso analisado e começar a procurar os hospitais e emergências. Ninguém com esse sangue vai morrer dentro de 24 horas. Quem sangue é? Oh. É você, não é? Eu vou levar para os hospitais e voltar. Você precisa de minha ajuda aqui. Eu posso lidar com isso. Você é necessário em Gotham. Tudo pode ficar pior. Muito pior. Você acha? Se Strange realmente sabe quem você é? O que acontece se ele diz todo mundo? Como você... Confira-me. Eu vou encontrar um caminho. Se você me precisas, você sabe onde estou. Eu sei. Agora vai. E aí Siga assassino Ah espera, como está aqui à assassina E aí estou a ver... Malta Ficamos por aqui E no próximo epizódio vamos chegar à assassina e ver aonde nos leva Espero que tenham gostado Portem-se bem.